Ousadia, novo serviço e especialidade. Começa agora o programa O Assunto a Negócio. O mundo dos cafés especiais. Torrefação, treinamento e cafeteria num só lugar. Novidade, refeições orgânicas e congeladas de forma especial para crianças. O assunto é negócio. Bom dia! Destaque no novo mercado de cafés especiais. Em um centro de torrefação e treinamento, você vive uma experiência sensorial com o café. Vamos conhecer esse empreendimento diferenciado. O café surgiu a partir do antigo espaço sensorial do café, que era comandado por Lidiane Santos, minha esposa, que era só um centro de treinamento para apreciadores e também empreendedores na área do café. Lidiane Santos era uma psicopedagoga, era, mas não deixa de ser porque ainda está nesse meio institucional, que trabalhava com criança e que interrompeu o ciclo para estudar café. A partir desse momento da descoberta do café e a busca de novos cursos para que eu conseguisse responder as minhas perguntas que não tinham respostas, eu comecei a dar treinamento, fui para a faculdade, depois da faculdade os alunos me instigaram a iniciar os cursos de barista. E Lidiane Santos hoje é professora universitária, professora dos cursos de barista e uma pessoa feliz, feliz com o que faz, feliz com o resultado que a vida me apresentou. O café surgiu dentro de um movimento chamado Terceira Onda do Café, um movimento mundial onde você tem as micro-torrefações urbanas. Hoje você tem num único local, centro de treinamento, de formação e também de compra de cafés. A capacitação hoje acaba fazendo toda a diferença na vida das pessoas que querem empreender ou trabalhar. Não adianta simplesmente você ser um operador de máquina, você tem que entender do que é feito o café, como ele é produzido e dentro do conceito de cafés especiais, como ele pode ser selecionado e bem torrado. Aqui a gente inclusive costuma dizer que o grão é brasileiro, mas a torra é pernambucana. Então a gente valoriza muito essa questão do produto local, de um sabor local. O tipo de torra que a gente faz, a gente também procura adequar ele ao paladar do pernambucano e ao mesmo tempo mostrar que tem qualidade. Você não precisa tomar um café amargo, você pode tomar um café doce com notas de frutas, de flores, dentro de um conceito de cafés especiais. Então o que a gente procura é agregar uma série de valores à cultura do café. Startup cria aplicativo que auxilia no tratamento de saúde. É a ciberterapia. A nossa empresa iniciou na universidade, então a gente participou de projetos de pesquisa com orientadores na graduação e lá a gente começou a conhecer uma série de ferramentas. A princípio a gente não tinha muita ideia de aplicações dessas ferramentas, mas a gente começou a trabalhar em ferramentas de equipamento, de softwares. Então a gente teve a oportunidade de fazer um intercâmbio. Em 2012 eu passei um ano na Espanha e meu sócio passou um ano na França. E lá foi que a gente começou a ver aplicações dessas tecnologias. Então a gente viu que tinha o potencial de ajudar a vida de bastante gente. Então tinha bastantes aplicações que a gente podia melhorar a qualidade. Então basicamente na graduação a gente sentia falta. Eu particularmente como fisioterapeuta, eu sentia falta às vezes de saber como mensurar a evolução do tratamento. Muitas vezes a gente só observava, a gente só via os sintomas. Muitas vezes a gente queria acelerar o tratamento. Então o paciente, a gente via que ele evoluía, mas evoluía de forma muito lenta. Então a gente começou a procurar ferramentas que poderiam melhorar isso. Então ao retornar do intercâmbio, foi que nós juntamos. Então me juntei com o meu sócio, o Diogo Jardim, que ele é engenheiro biomédico. E a gente começou a desenvolver tecnologia. Então o nosso objetivo sempre foi desenvolver tecnologia aqui no Brasil, de forma acessível. Então facilitar o acesso a essas ferramentas. A gente participou de um processo de aceleração aqui no CESA, no Porto Digital. Foi daí que a gente começou realmente a montar uma equipe de trabalho. E com essa equipe a gente começou a criar os equipamentos. Então a gente desenvolveu o equipamento que a gente trabalha hoje em dia. É uma plataforma chamada Plataforma NeuroApp. Então com essa plataforma NeuroApp, a gente é capaz de avaliar um paciente do ponto de vista muscular. Então a gente criou um sensor, que é um sensor vestível. A gente coloca uma faixa na cabeça, de forma não invasiva. Ele mede a atividade do músculo do paciente, a contração muscular. Envia para o computador. A gente passa uma série de algoritmos de processamento de sinal. Compara com a base de dados de pessoas saudáveis, de mesma faixa etária. Para a gente identificar se existe algum padrão disfuncional. Então para ver se esse paciente tem alguma alteração muscular. Se ele tem um excesso de movimentos, um excesso de tensão muscular, por exemplo. Quando a gente identifica que realmente esse paciente precisa passar por um treinamento. A gente passa para a segunda etapa. Que na mesma plataforma, a gente é capaz de treinar esse paciente. Então é uma técnica chamada de Biofeedback. Com essa técnica a gente ensina o paciente a relaxar os próprios músculos da cabeça. Então com essa plataforma a gente ensina o paciente através de jogos. Então o paciente ele aprende a relaxar. O software indica em tempo real se o paciente está contraído, se ele não está contraído. De forma que o paciente aprende. Então quando ele aprende, ele consegue levar esse conhecimento para o resto da vida. Então se daqui a um mês a pessoa tiver uma nova crise de dor de cabeça. Essa pessoa, antes de ela tomar o remédio, ela vai saber como relaxar. Então se ela parar um pouco, dois minutos, relaxar um pouquinho a musculatura. Essa dor ela vai tender a passar. E agora a gente vai para a nossa agenda de capacitações. Do dia 21 de fevereiro a 28 de março, será apresentado o curso 5 passos da gestão empresarial. É das 8 da manhã às 2 da tarde. No dia 24 será ministrado o curso Como Construir a Alma do Negócio, Identidade Digital e Relacionamento. É das 9 da manhã às 5 da tarde. Nos dias 26 e 27 do mês, será a vez do curso Atendimento ao Cliente. É das 8 da manhã às 5 da tarde. No dia 26 a 28 do mês, será oferecido o curso Gestão de Estoque. É das 6 da noite às 10 horas. Nos dias 27 e 28 do mês, será apresentado o curso Escrita para Empreendedores. É das 6 e meia da noite às 10 horas. Os cursos da nossa agenda de capacitações são oferecidos em dois lugares. No Impact Hub, no bairro do Recife e no Centro de Educação Empresarial do SEBRAE. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800 ou na unidade do SEBRAE mais próxima de você. Uma engenheira civil decidiu empreender e tornou-se licenciada de uma empresa de refeições orgânicas congeladas de maneira especial para crianças de até 8 anos. Veja como foi possível ela mudar de atividade e como funciona o negócio. O empolho da papinha começou há mais ou menos 9 anos, entre 9 e 10 anos, em São Paulo. Uma mãe, Maria Fernanda, quando teve a primeira filha, viu que não tinha alimentação orgânica para aquele bebê. E aí ela começou a criar algumas papinhas e aí chamou uma nutricionista e daí surgiu o empolho. Então hoje nós somos mais de 140 licenciados no Brasil todo. E o empolho da papinha é a única empresa no Brasil que tem todas as licenças. Então a gente tem certificado, a gente tem IBD, a gente tem licença da Anvisa. Então a gente tem um trabalho bem mais amplo do que uma simples franquia. Eu sou engenheira civil e eu trabalhava na época, quando eu engravidei, da minha filha, né? Eu só tenho uma, ela tem agora um ano e dez meses. E aí você, naquele período em que você fica em casa, você fica questionando uma série de coisas na sua vida. Eu viajava muito a trabalho. Eu disse, não, eu quero montar um negócio. E comecei a pesquisar e aí apareceu um empolho. Eu me apaixonei pela ideia. A loja de rua você tem mais espaço, né? Pra você trazer o cliente, o filho vir, os pais conseguem visualizar o produto. Isso é muito bom, agrega valor e traz mais o cliente pra dentro da loja. Nosso congelamento é ultracongelamento. É um congelamento especial. Ele já vai pronto, quente, ele tá já preparado e aí ele entra nessa máquina. E uma hora e meia, ele congela o produto. Então por isso a gente ganha seis meses de validade. A gente não tem quebra de proteína. Então quando você esquenta o produto, você sente que é um produto fresco. Você sente o cheiro, o aroma, o sabor do produto como se ele tivesse sido feito na hora. Com a barista certificada internacionalmente e várias empresas que revendem os cafés especiais da Café, Torrefação e Treinamento, o casal Lidiane e Eudes conseguem empreender de maneira diferenciada no ramo de cafés. Gerir um negócio não é só colocar em prática o que você ama ou o que você aprecia. A gestão, ela parte de um todo. Ela parte de fornecedor, ela parte dos custos fixos e ela parte do movimento das altas e baixas. Então você tem que ter muita cautela no que você está fazendo, nas escolhas que você vai fazer e ter um bom planejamento, que é para enfrentar justamente os momentos de crise. Saber onde você pode encontrar fornecedores, quem é seu público, para que você possa definir uma linha de trabalho. Você pode encontrar onde há uma necessidade, onde há uma oportunidade e a partir daí sim, você se inserir. E hoje os bons baristas que estão no mercado, eu tenho um super orgulho de dizer que foram os meus alunos da faculdade, com o seu próprio negócio, mas assim, eles se descobriram e hoje eles têm uma profissão. E trabalham e vivem de café. É um trabalho que começou há muitos anos com o Lidiane, ainda na formação desse público consumidor. Se hoje você tem mercado para esse tipo de café, chamado café especial, esse trabalho começou anos atrás com o trabalho que ela fez de formação de muitos profissionais e de muitos donos de cafeteria. Até ano passado eu não tinha noção da força, que o nome representava a pessoa enquanto referência da produção. Até que eu fui indicada para os melhores do ano do Prazeres da Mesa, que é uma modalidade que vai fazer um apanhado com profissionais de gastronomia da área, os jornalistas. E os nomes que circulam vão para uma votação. E quando chamaram meu nome, aí eu gelei. E para mim representou muita coisa, que foi uma resposta de todo o trabalho desenvolvido ao longo de cinco anos, enquanto instituição, com os alunos e depois com os cursos. Então tudo isso, no final das contas, as pessoas começam a olhar você e aí, de certa forma, você vira uma referência. Mas é fruto de um trabalho, de algo consistente e pensado para o desenvolvimento da cultura do café. A gente precisa fazer com que mais pessoas possam descobrir que café não é um caldo. Um caldo, né? Como a gente diz, um líquido escuro, um líquido amargo, que tem muitas outras possibilidades. Com qualidade no produto, com excelência de serviço e com respeito. Eu acho que é fundamentalmente isso daí. Muito feliz mesmo, porque faço o que gosto. Conheça, prove, descubra que existem muitas outras possibilidades, além daquilo que você está acostumado no dia a dia. Inovar conectando dispositivos. É a era da internet das coisas. A cada dia, as startups têm se voltado mais para a área da saúde. Assim que a gente montou a empresa, a primeira coisa que a gente fez foi ir no Sebrae. A gente teve uma reunião com o consultor. Ele deu algumas dicas para a gente, que foram dicas válidas, importantes. Dicas de qual o esquema tributário que a gente poderia ir. Porque na época a gente estava na dúvida se a gente trabalharia com produto ou com serviço. Então o consultor, ele deu uma dica para a gente interessante, né? De como direcionar. Deu algumas dicas também de onde procurar essas acelerações. Por exemplo, o processo de incubação, de aceleração. Então foi muito importante. Como a gente veio de um caminho de pesquisa na faculdade, a gente não teve nenhum background de empreendedorismo. Então na faculdade, no meu curso de saúde e curso de fisioterapia, ninguém fala muito sobre empreender. Então é algo que a pessoa é formada basicamente para atender as demandas do mercado de trabalho. Ninguém é formado para ser empreendedor. Então a gente chegou aqui no processo de aceleração realmente sem formação nenhuma. A gente nem sabia que a gente era uma startup, na verdade. A gente foi descobrir o que era startup depois. Então esse processo de aceleração, a gente teve uma série de mentorias, acompanhamentos quinzenais, às vezes semanais até. E foi daí que a gente começou a conhecer os conceitos de fazer um mínimo produto viável. Que é a gente fazer uma solução mais simples inicialmente, para tentar ter feedbacks mais rápidos do mercado. Aprender a trabalhar de forma lean, que é uma forma mais enxuta. Que dessa forma a gente consegue mais rapidamente, como comentei, chegar no mercado com menos esforço. Então a gente passou a ter realmente uma formação empreendedora empreendendo. Então basicamente, o avião estava voando e a pessoa consertando o avião. Então a gente foi aprendendo durante o processo. Não me arrependo de forma alguma, de nada. Realmente tem sido anos de muito trabalho, mas também de muita recompensa. Nesse momento a gente está preferindo ter realmente essa dinâmica de trabalhar bastante, muita coisa dá errado. Mas quando não dá certo, dá muito certo. Então se realmente a gente está conseguindo gerar emprego, a gente está conseguindo criar coisa grande, a gente está conseguindo principalmente melhorar a vida de muita gente. Porque a cada cliente novo que a gente entrega, esse cliente ele entrega isso para vários pacientes. Então isso acaba que a gente tem ajudado bastante gente com o nosso trabalho. Então isso é muito recompensador. O que a gente está fazendo aqui não é somente um produto. A gente está criando uma solução que está ajudando a vida de muita gente. Então os pacientes com dor de cabeça é muito grave. Então quem tem dor de cabeça, isso atrapalha a vida inteira da pessoa. Então a gente está muito satisfeito com os resultados do que a gente está conseguindo. Então com a sala. Com refeições orgânicas congeladas de maneira especial para crianças de até 8 anos, o Empório da Papinha entra no mercado oferecendo um novo serviço. Conheça um pouco mais desse empreendimento. A coisa começou bem atropelada. Foi um momento, a gente conseguiu um ponto no shopping, fechou. E aí depois surgiu o Sebrae. O Sebrae começou, me orientou em redes sociais. A gente começou uma consultoria. Depois eu fui para a área de alimentos e bebidas. E aí a gente fez todo um projeto. Estamos fazendo um projeto de marketing. Estamos fazendo um projeto financeiro. Então a gente tem também essa necessidade de estar mudando, conscientizando as pessoas de que, além de ser o produto orgânico, o melhor produto para elas, não é só uma alimentação, uma introdução alimentar. Ela vai lhe acompanhar até 8, 10 anos, a sua criança, lhe dando essa praticidade de final de semana, viagem. O Empório, ele também está se preocupando, porque a gente conseguiu atender a criança no almoço, no jantar. A gente quer dar um serviço, não só à criança, mas aos pais, do café da manhã até o jantar. Teve todo esse processo de mudança, então a gente perdeu um pouco isso. Mas a gente já vê, já consegue visualizar um movimento melhor do que no shopping. Porque os nossos clientes, a gente continua atendendo via delivery. E aí, aqui na Zona Sul, realmente, a gente tem a clientela com o perfil do produto. Tendo uma demanda maior, a gente pretende ter funcionários fixos para minimizar esse custo. A gente pretende abrir outra loja e a gente pretende avançar. Estou muito feliz com a loja, com a mudança e com tudo que a gente está planejando daqui para frente. No início, eu achava, ah, eu vou ter mais liberdade. Não, você não tem toda essa liberdade. Mas você consegue fazer a coisa do jeito que você quer. O Poder da Papinha foi um sonho. E é um sonho que está sendo realizado, aos poucos. Com essas boas histórias de empreendedorismo, nós encerramos o programa de hoje. Para você, um ótimo final de semana e até o sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.